História, tradição, gingado. É a capoeira, marca registrada da cultura do Brasil. Um cadastro reúne dados para conhecer mais o universo desse patrimônio e preservar as raízes do nosso país. Uma forma de expressão que mistura dança, música e cultura popular. Os movimentos lembram uma luta, mas na capoeira tudo não passa de um momento de diversão. É uma festa entre parceiros. Você não tem um nocaute, você não tem um contato físico necessariamente de tirar alguém do jogo. Ou se você joga com alguém. A capoeira surgiu como uma forma de protesto, mas hoje é uma arte que ajuda a valorizar a nossa cultura. Ela é uma identidade de nós brasileiros. Então, assim, proteger essa identidade é proteger a nossa identidade, proteger a nossa cultura, que é nossa e está por todo mundo. A capoeira já globalizou, né? A gente tem artes marciais de outros lugares do mundo que não são da nossa realidade, da nossa cultura. E a capoeira mostra realmente o que é o cidadão brasileiro, que a capoeira é uma arte genuinamente brasileira. Desde 2008, a roda de capoeira e o ofício de mestre são considerados patrimônio imaterial da cultura brasileira, que são práticas ou expressões das tradições de um país. O saber dos mestres, o ofício dos mestres e a roda de capoeira se complementam no sentido de que você tem, por um lado, um rito, um momento de encontro desses praticantes dessa manifestação cultural e também o saber que os mestres acumulam e transmitem de geração a geração desde os tempos da escravidão. E para dar mais visibilidade e incentivo à atividade, existe um cadastro nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para mapear mestres, professores e organizações que pertençam a grupos de capoeira. O objetivo do cadastro é formular políticas públicas que dêem conta do campo da capoeira, que dêem conta da realidade da capoeira, que tenha noção de realmente de como é essa realidade. O cadastro nacional da capoeira, que a representante do IPHAN mencionou no fim da reportagem, pode ser acessado na internet no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.